Fala pessoal, todo mundo bem? Todo mundo vivo por aí? Espero que sim! Eu sou o Giovanni, aqui do Cemitério Sem Mistério e como muitos de vocês já sabem, por aqui nós falamos sobre a morte de forma leve, simples e claro, sem nenhum tabu. Pessoal, hoje o luto, ele mudou um pouco. Nós notamos que as pessoas estão sofrendo um pouco mais. Será que é a pandemia? Por isso, nós convidamos a doutora Cristiane Assunção para falar um pouco mais como está sendo lidar com o luto em tempos de pandemia. Mas antes, pessoal, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever e ativar o sininho. Assim você fica ligado em todo o nosso conteúdo. Beleza? Roda essa vinheta! Então, pessoal, nós já temos aqui no canal um vídeo que fala sobre o luto. Inclusive, eu vou disponibilizar no card aqui em cima para vocês novamente, ok? Mas em tempos de pandemia, esse assunto ficou muito amplo. E nada melhor que bater um papo com uma especialista. Então, nós resolvemos trazer aqui hoje a doutora Cristiane Assunção. Ei, doutora Cristiane, tudo bem? Olá, Giovanni, tudo bem? Me conta um pouquinho sobre sua carreira, sobre a sua trajetória e como você se encontrou nessa área específica da psicologia. Vamos lá. Bom, eu, desde quando eu comecei a fazer psicologia, eu já queria a parte da área clínica, né? Porque a psicologia tem várias áreas onde o profissional pode atuar. E eu sempre quis essa parte da psicologia clínica. Mas, especificamente do luto, eu digo que essa decisão, esse encontro com relação a trabalhar com pacientes enlutados, foi uma série de acontecimentos, assim, na minha vida que resultou nisso. Então, por exemplo, uma delas foram a morte da minha irmã, né? Em um acidente de carro. E também outras situações, né? Outros lutos que eu vivi na minha vida, outras situações que acabou me despertando, assim, esse interesse em estudar especificamente sobre o luto. Aí foi quando eu decidi fazer essa especialização. Então, tem uma formação em intervenções sobre o luto. Então, partiu daí, né? Então, hoje eu brinco, assim, né? Que estudar sobre o luto é um caminho sem volta, né? Porque é muito amor envolvido, realmente. E, principalmente, porque não é apenas o... Nós não vivenciamos um luto apenas por uma situação de morte. Então, é por outros tipos de perda. A gente consegue compreender o sofrimento das pessoas que, muitas vezes, nem ela se dá conta de um luto que ela não viveu, né? Um luto que ela não conseguiu trabalhar especificamente. Isso gera outras consequências aí na vida das pessoas. Então, doutora, eu vou começar com a pergunta um pouco complexa. A cerimônia de despedida, tão tradicional, em tempos de pandemia, teve que ser mudada. Eu gostaria de saber qual a importância da cerimônia e a falta dela, o que pode desencadear. O que ocorre, né, Giovanni? O ritual de despedida, ele exerce algumas funções. Então, é nessa despedida, né? Estar no local. Ver a concretude da morte, a possibilidade dos familiares. Darem o último adeus, verem o corpo, né? Ver a pessoa que morreu. Estar com as pessoas próximas, né? Os familiares, os amigos. Por quê? Porque é neste momento que elas vão ser amparadas, né? Acolhidas, onde elas têm a possibilidade de demonstrar os seus sentimentos. Então, chorar, né? Tem momentos ali de risada também, de boas lembranças do ente querido. Mas, principalmente, né? A concretude da morte é ver. E não especificamente agora, né? Da questão da pandemia, mas situações, às vezes, dependendo da causa, do tipo da morte. Às vezes, um acidente, alguma outra situação que o caixão, né? Precisa ser lacrado, fechado. Agora, por conta da pandemia, é necessário que o caixão, por uma questão de saúde, enfim, né? De contaminação, seja fechado. Mas isso também impacta para as pessoas. Então, tem pessoas que acabam colocando uma foto. Ou se o falecido, né? Dependendo se torcia para um time tal. A pessoa coloca a bandeira daquele time. É algo que tenha significado. Então, é muito importante, por isso, desse passo, dessa realidade da perda. E também para ter apoio das pessoas, né? Apoio dos familiares, dos amigos ali também. Então, doutora, com essas visitas minhas aos cemitérios, eu notei que, junto com o distanciamento, também veio o aumento do sofrimento daquelas famílias enlutadas. Porque a gente não nota mais, até por medidas de segurança, que as pessoas não dão mais aquele abraço, aquele aperto de mão. E isso é algo que acalenta, que conforta, né? A pessoa se sente amparada. E isso não está mais acontecendo. Mesmo que a gente, aí, hoje, conta com o celular, a chamada de vídeo. Mas não é a mesma coisa, não é verdade? Ok. Com relação ao quanto que impacta também a questão do distanciamento. Claro que a internet ajuda, facilita, mas nós somos, né? Do contato, do abraço, do beijo, né? Desse aconchego. Então, claro que isso dificulta ainda mais. Pra você ter uma ideia, né? Uma paciente que eu atendia, ela falava assim, Cris, eu tenho saudade, eu sinto muita falta de sair na rua, né? Sentir o vento no meu rosto, né? Não posso abraçar o meu neto, não posso abraçar a minha filha. Então, isso acaba, realmente, impactando ainda mais. Porque, por mais que a internet, ela pode facilitar, né? Num sentido de... Tem a possibilidade, né? Nós estamos aqui, né? Fazendo via online. Mas é totalmente diferente, né? Quando você está presencialmente. Onde a pessoa pode pegar na tua mão, não necessariamente... Tem gente que não é muito do toque, né? Então, qual que é o limite de cada um? Mas, né? Por exemplo, num ritual de despedida antes, pandemia. Às vezes, não precisa nem muitas palavras. O que a pessoa quer é só um abraço, né? Provavelmente você... Bom, provavelmente não. Você, com mais experiência, já acabou visualizando, né? E, provavelmente, já perdeu pessoas próximas e passou. Teve essa experiência de estar em um velório, em algum ritual. E eu lembro, pelas minhas experiências que eu tive, o quanto que o que fez... O que eu me recordo não é nem tanto pessoas que falaram muita coisa, mas aquela pessoa que chegou e deu aquele abraço, assim. Então, é um abraço, assim, de tanto carinho, de tanto acolhimento, que a gente não consegue nem explicar, né? E, assim, doutora, continuando com o raciocínio, e o que as pessoas que estão passando por esse momento podem fazer para lidar melhor com essa situação? Quem perdeu uma pessoa especial, o primeiro passo é poder acolher a sua dor, é não ter pressa. E, principalmente, sabe, Giovanni, com relação a isso, muitas vezes o desamparo vem das pessoas da própria família. Então, por quê? As pessoas são diferentes, mesmo que... Por exemplo, então, vamos pensar no contexto familiar. Morreu a mãe. O pai teve um tipo de relação com essa esposa. O filho, os filhos, né? Por mais que fosse gêmeos, as pessoas têm uma relação diferente com essa mãe. Os netos. Então, todos sofrem de maneiras diferentes. Então, não é porque um está chorando, nossa, aquele está sofrendo muito porque ele está chorando. Não. Muitas vezes, aquele que está lá calado, sem lágrimas, né? E não tem isso, quem está sofrendo mais, quem está sofrendo menos. Todos sofrem e cada um tem uma forma de lidar. Então, o primeiro passo é não bloquear os sentimentos. Porque tem essa crença, né? Ah, você não pode ficar assim. Você precisa ser forte. A tua mãe não ir, dependendo da religião também. De cada um, né? Ah, porque se você ficar assim, ela não vai descansar. Ou ela não iria gostar de te ver desse jeito. Então, isso impede as pessoas de sofrer. E não tem como pular a etapa. A importância das pessoas poderem chorar pela pessoa que morreu. Porque as pessoas vão sentir saudade, vão sentir falta, vão se questionar. Porque Deus, às vezes vem essa fala, né? Porque Deus fez isso comigo? Porque Deus permitiu isso? Quer chorar, chora. Não é fraqueza chorar. Às vezes as pessoas colocam, né? Nossa. E o tempo também, né? Eu recebo mensagens e pessoas colocando assim, nossa, faz dois meses. Eu falo, gente, será que deu dois meses, seis meses, eu tenho que melhorar porque passou dois meses? Cada um tem uma forma, né? As pessoas têm os seus recursos internos pra poder lidar. Então, é não ter pressa, né? Eu acredito assim, de ser mais carinhoso, mais carinhosa com a sua dor. É se respeitar. Respeitar a sua dor. Respeitar a história que você teve com essa pessoa. Por que que sofre, né? O sofrimento tem uma intensidade muito, muito grande. Pelos arrependimentos, né? O sentimento de culpa. O que que eu poderia ter feito? Ai, Cris, eu deveria ter levado no médico antes. Se eu não tivesse feito isso. Eu deveria ter sido mais presente. Às vezes ela me ligava e eu não atendia. E não tem como saber. A gente vai sofrer porque teve muito amor. E às vezes também, quando não teve amor, né? Vem todos os arrependimentos. Então, é poder respeitar a sua dor. Não tem problema algum lembrar da pessoa, falar da pessoa, tá? Porque esse é outro ponto que alguns falam. Como cada pessoa, né? Acaba lidando de uma maneira. Tem pessoas que acreditam que se eu ficar falando, isso não é legal. Não é positivo. Então, eu não vou evitar falar. E outras pessoas têm uma necessidade maior de falar, né? E não é errado. Então, às vezes, algumas pessoas têm essa crença que é melhor a gente não tocar no assunto. Não falar da fulana. E é muito pelo contrário. As pessoas querem manter vivas as memórias da pessoa que morreu. Elas querem falar da pessoa e não tem problema algum, né? Falar da morte não vai atrair a morte, né? Então, não tem problema falar dessa pessoa que morreu. A gente tem que ver o que vai falar, né? Porque às vezes tem uns parentes aí que eu vou contar, né? Que às vezes acabam fazendo umas histórias que não contribuem para aquele contexto, né? Trazendo alguma situação de crítica, alguma situação negativa. Então, olha, aí entra, né, Giovanni? O que não fazer, o que não dizer, não ser inconveniente. Então, doutor, outra coisa que eu acho também é que o inlutado, ele deve passar por cada fase do luto. Isso ajuda muito a superar. Superar, não. O luto é o que não supera, né? A gente vive, embora a pessoa falece, mas ela continua morando aqui dentro, né? Quando você fala na questão das fases, perceba, né? Quem traz essa questão das fases é a magnífica, né? Elisabeth Claude Ross. Só que o trabalho que ela realizava era com pacientes em final de vida. Então, nós trazemos outras abordagens com relação ao luto especificamente. Então, uma que é muito utilizada, assim, pelos profissionais que trabalham com o luto é o processo dual do luto, né? Então, se a gente pensar, fazer uma analogia, né? Com o mar, né? Então, é que ele vai e vem as ondas. Não tem momento que as ondas estão mais calmas. Aí tem momento que o mar está, né? Mais forte, que as ondas... Daí você não vai estar no fundo. Então, é essa oscilação. Então, a gente trabalha com a questão do processo dual do luto. O que é o processo dual do luto? Ele tem dois momentos psicológicos, né? Um processo voltado para a perda e um outro voltado para a restauração. Como assim, Cris? O que significa isso, né? Tem momentos que as pessoas estão mais voltadas para a perda. Então, quando se aproxima, né? Está triste, não vê sentido na vida. Ou uma data que se aproxima, um dia dos pais, um dia das mães, o Natal, enfim. E tem momentos que a pessoa faz o movimento de seguir a vida, né? Esse seguir a vida é um passo que ela dá. Então, ela está voltando a trabalhar, busca ajuda, entra em contato com alguém da sua comunidade religiosa. Então, é esse movimento que ela está fazendo alguma coisa. Mas, não significa que... Então, o que é normal no processo de luto? É essa oscilação. Então, tem momentos que eu estou aqui trabalhando, estou fazendo as minhas coisas. Mas, se eu ver uma foto da pessoa, eu já vou ficar triste, né? Sentimento de angústia, vou chorar. E não tem nada de errado nisso. E a pessoa também não está... Ai, que eu já ouvi, né? De paciente, nossa, está vendo tão bem. Parece que eu voltei nesse taca zero. Não, porque o movimento é esse. Mas, não é também ficar, né? Nesse vai e vem sem. Num passo de reconstruir a sua vida. Não é tão simples. Estou falando de uma forma aqui mais prática. É um processo longo. Que depende de cada pessoa. Ardo. Porque é muita história, muita memória, muita tristeza. Mas, é muita alegria também. Aí, você comentou, né? De superar e tal. Eu, particularmente, não gosto da palavra superar. Porque a gente não supera a morte e a perda de alguém, né? A gente vai conseguindo lidar. Porque perder alguém é algo tão intenso, tão profundo. Que a pessoa não... Não é assim. O tempo vai passar. E vou eliminar o meu luto. Luto a gente vai carregar aqui o resto da nossa vida. Mas, é o que nós estamos fazendo a cada dia. Então, a importância do enlutado ir se fortalecendo para conseguir seguir a sua vida com essa pessoa significativa para ela. Tem uma frase que eu gosto muito, né? De uma autora, uma jornalista americana. Que ela fala assim. O luto é um lugar onde nenhum de nós conhece até chegarmos lá. Porque a gente tem uma ideia, né? Puxa, eu sei que perder alguém deve ser muito triste. A gente sabe. Todos nós sabemos que é triste. Deve ser difícil. É uma coisa que a gente vê nos noticiários. Lá, fulano morreu, ou um vizinho, ou alguém comentar. Outra coisa é a gente passar por aquela situação. Então, eu acho incrível essa frase, né? O luto é um lugar onde nenhum de nós conhece até chegarmos lá. E é algo que podemos fazer para ajudar as pessoas nessa situação? Escutar mais do que falar, né? Aí já é de uma grande ajuda, né? Que às vezes as pessoas, naquela tentativa de querer ajudar. Daí o que ocorre, assim, trazendo de questionamentos, assim, muito semelhantes, sabe? Dos pacientes que vêm. Então, por exemplo, de situações em que... É que são os dois lados, né? Tem o paciente traz, né? Um questionamento, uma queixa daquilo. Mas tem o lado também daquela pessoa. Só que o enlutado, ele não tem essa informação, ele não sabe. Então, o que ele vai trazer? Poxa vida, Cris. Lá, perdi o meu pai e fulano lá no meu trabalho. Nem me mandou uma mensagem. Nem foi lá no cemitério. Né? Então, enfim, várias situações. Aí o ponto é, claro, acolher, mas trazer informações para essa pessoa de que... Não é porque ela não foi que ela não se importa. Tem gente que não se importa mesmo, né? Claro. Mas, às vezes, para aquela pessoa, ela pode pensar assim, puxa, eu vou depois. É melhor eu não tocar no assunto. Né? Por todas aquelas crenças lá. Ah, é melhor não falar. E não é bem por aí. Então, como que pode ajudar? Você pode mandar uma mensagem, perguntar. Então, primeiro entender assim, quem que é essa pessoa, né? Qual que é a distância ótima ali. Então, nem dê mais e nem dê menos. Então, se é uma pessoa próxima, uma família, é poder perguntar. A gente precisa perguntar e não fazer coisas que a gente acha. Porque, normalmente, a gente vai querer fazer algo que seria interessante para nós. Mas nem tudo que é interessante e bom para mim vai ser bom para o outro. É interessante para outra pessoa. Então, poder perguntar. Fulano, né? Lamento pelo que ocorreu. Estou aqui. O que eu poderia fazer? Então, será que essa pessoa tem cachorro em casa? Que pode dar uma volta com o cachorrinho? Será que pode ir ao supermercado? Ou levar alguma comida que a pessoa goste? E não que aquele que vai ajudar gosta. Senão, é um tiro na pele, né? Ou poder ir ao supermercado? Então, assim, perguntar. Não deixar a pessoa sozinha. Não insistir. Não deixar a pessoa sozinha. No sentido, assim, ir embora no processo de luto. Muitas vezes, as pessoas, elas querem se sentir acolhidas. Mas, muitas vezes, elas querem o espaço delas. E, às vezes, o que ocorre, né? Claro que tem um limite maior agora nesse contexto da pandemia. Porque as pessoas não podem, né? Do distanciamento. A questão do distanciamento. Mas, é muito comum, assim. Daí, vão todos os parentes, né? Amigos. Lá naquele dia. E a pessoa nem sabe onde ela está. Porque, às vezes, naquele momento, está sozinha. Claro que, às vezes, aquela pessoa, o enlutado, né? Corre algum tipo de risco, né? De uma ideação. Tem um processo lá depressivo. Né? Ou minha ideação e tentativa de suicídio. Você não vai deixar aquela pessoa sozinha. Só que o enlutado, muitas vezes, ele quer ficar sozinho. Né? Sem muita gente na casa. O barulho. Que isso é uma das manifestações do luto, né? Sensibilidade. A pessoa não quer muito barulho. Quer ser respeitada ali na sua dor. Então, é. Dicas. Escutem mais. Falem menos. E perguntar. Né? Não fazer o que a gente acha que seria interessante. Porque a gente iria gostar. Mas, poder perguntar. Estar presente sem ser inconveniente. Né? De forma resumida. Então, doutora. E, para finalizar. Se você quiser deixar alguma dica. Alguma mensagem para o pessoal. O espaço é todo certo. Eu diria o seguinte. Quando a pessoa perde, né? Um ente querido. Uma pessoa muito especial. A primeira coisa que ela se depara. Ela acredita que a vida não tem sentido. Que ela não tem forças para continuar. E se questiona. Que razão eu tenho? Então, pensa numa mãe que perde o filho. Que perde o marido. Ou outras situações. A pessoa não tem filho. Não tem marido. Mas a mãe. Ou a irmã. Aquela pessoa que é muito especial. E significativa. E as pessoas colocam assim. De que estão numa total escuridão. E eu acredito que sempre existe. Luz nessa escuridão. Que as pessoas. Que permaneçam a esperança. Dela poder continuar. Porque a pessoa que morreu. Essa pessoa especial. Ela não está mais aqui. Então, ela. Essas pessoas que se foram. Que morreram. Elas não têm a chance. De fazer mais nada. Elas não estão aqui fisicamente. Mas nós. Os enlutados. Eles sim. Eles têm a chance. De fazer alguma coisa. De fazer algo. De honrar. A memória dessa pessoa. De alguma maneira. E claro que. Não é tão simples assim. Como encontrar significado. Encontrar sentido. Para tanto sofrimento. Mas eu acredito. Que é possível. Se não fosse possível. Eu não trabalharia. Com o que eu trabalho. Então, eu acredito sim. Que. Do sofrimento. Das dificuldades. É possível encontrar. Algo valioso. Existe esperança. E existem razões. Realmente para continuar. Então. E a dica. Que eu dou orientação. É de que. Você não está sozinha. As pessoas. Se sentem muito sozinhas. Né. Eu estou sozinha. É. Não sei o que eu faço. E o quanto que impacta. Não apenas. O sofrimento. Da dor. Da perda. Mas. Outras situações. Que. Fatores. Que vêm junto. Então. Às vezes. Quem morreu. Era a pessoa. Que. Que dava. Essa base segura. E também. Era uma segurança financeira. E a pessoa. Você vê totalmente. Desamparado. O que que eu vou fazer. Da minha vida. Né. Porque a minha vida. A minha mãe. Que me ajudava. A minha mãe. Que fazia tudo. Então. É possível. Se reconstruir. É. Então. É. É. Essa. Orientação. Que eu dou. Né. Que as pessoas. Poderem buscar informação. De que. De respeitar o tempo delas. Né. Com relação. Ao processo de luto. Então. Assim. É um passo. De cada vez. Então. Não tenha pressa. Não. Não pense. Que a dor. A sua dor. O teu sofrimento. Vai passar daqui. Um. Dois meses. Poder se respeitar. Nesse. Nesse sentido. Então. Doutora Cristiane. A sua participação. Aqui hoje. Foi muito importante. Nos ajudou. A desmistificar. Ainda mais. Esse tema. Queria te agradecer. Espero. Que a gente possa gravar. Mais vídeos. Abordando novos temas. Eu agradeço. Também. Eu espero. Que. As pessoas. Busquem ajuda. Então. Na maioria das vezes. As pessoas. Acreditam. Que buscar ajuda. Claro. Que nem todas as pessoas. É necessário. Buscar uma ajuda profissional. Porque elas encontram apoio. Com os amigos. Com os familiares. Com os grupos religiosos. Mas tem situações. Que é necessário. O suporte do profissional. Se a pessoa perceber. Que está difícil. Ela retomar. Com as atividades. Da rotina dela. Que o sofrimento. Está muito intenso. O sentimento de culpa. Está muito intenso. A raiva. O desamparo. E o quanto. Que o processo de luta. Impacta também. Não apenas. Na nossa alma. Mas no nosso corpo. As pessoas. Começam a ter dores. Aqui e ali. O sistema imunológico. Né. Diminui. Fica mais propenso. Né. Com doenças. Outras situações. Ali. Daí. A pessoa vai no médico. Daí. Não acha nada. Né. Então. Não é vergonha alguma. Né. É. Precisa muita coragem. Né. Para poder buscar ajuda. E se permitir. Porque é uma caminhada. Né. De. Muito importante. Né. E de cuidado. Com essa pessoa. Que todos recebam aí. O meu carinho. O meu abraço. Se eu puder ajudar. Né. De alguma forma. Contem comigo. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado aí. Do nosso bate-papo. Com a doutora Cristiane. E outra coisa importante. Não se esqueçam. De se inscrever no nosso canal. Curtir o vídeo. E ativar o sininho. Dessa forma. Você fica sempre ligado. No nosso conteúdo. Outra coisa gente. Vocês já sabem. O espaço aqui é aberto. Então você pode comentar. E deixar suas sugestões. Até a próxima pessoal. Espero que sim. Tchau.